E aí galera, olha nós aí mais uma vez o clandestino Clandestino diretamente da terra da rainha, nós Vamos colocar ali o brinquedo ali na porta 6, igual o outro ali falou Depois eu vou ali de trás ali, que eu quero filmar um negócio ali pra vocês virem Que eu fiquei de boca aberta É um cargueiro daqueles carregados de contêiner, até na tampa o bicho Vou passar ali pro de trás ali, eu vou lá filmar lá É grande o negócio, viu? Bay number 6 Vamos lá na bay number 6 Vou estacionar aqui e vamos lá filmar o negócio E depois nós vamos... Tem um chuveiro ali, nós vamos ali dar uma lavada no brinquedo Dá uma lavada no brinquedo Tem um lugarzinho Essas guias é foda, viu? Tem um negócio que eu odeio, essas guias no chão Que diabo de caminhão aquele ali que eu não conhecia ERF Bichinha do tempo do ronca Ele parece com um man, mas nem é um man não ERF Deixa eu filmar pra vocês virem Esse aí eu nunca tinha visto ele não Olha o raio-x ali Eles não gostam muito não Não gostam Eu acho, né? Porque placa tem Agora se eles pegassem, o cara tomou uma enrabada Aí você já não sei, né? Aqui tá de boa Por enquanto aqui tá de boa Mas eu acabei de sair de um... De um engarrafa daqueles... Bem... Filé Ali atrás, ali, né? E o bom de tudo É que eu tô indo aqui na... Nesse depósito aqui da... Shesbury Descarregar um pallet Um só Com quatro caixas em cima Praticamente tá um pallet dessa altura assim O bom é que o trânsito tá de boa, né? Porque imagina se tivesse tudo engarrafado aqui Pra ir lá dentro e entregar essas quatro caixas E tem 16 de outra entrega, né? A gente vai lá em Basinstoke Vamos entregar lá também Duas entregas hoje Duas entregas, uma coleta E mais uma entrega, né? A gente vai coletar lá embaixo, lá Lá no porto E vamos subir lá pra cima de novo O aeroporto Essa semana não está assim Desse tipinho Nós vamos aqui em Greenford Uma área industrial escondida Da última vez que eu vim aqui Eu até gravei o vídeo Mas ficamos meio perdidos ali dentro, né? Pra achar o lugar lá Mas hoje eu já tô mais profissional já Eu vou chegar lá direitinho Sem dar muita vacilada aí Tinha entrado aqui uma vez Porque eu tinha errado, né? Então já não entro mais Vamos passar pra distrair Desse aqui Pra quê? Ah, galera Tava lendo alguns comentários aí De vocês aí Antes de eu dormir Eu sempre Coloco o computador ali Em cima da barriga aqui E dou sempre uma lida Nos comentários de vocês Alguns eu respondo Outros não dá pra responder Mas Alguns aí Alguns dos amigos aí Que pedem vídeos mais longos, né? Vídeos mais longos Pra... Se eu colocar um vídeo longo E a pessoa não assistir ele até o final Pra mim não é nenhuma vantagem Não tem utilidade nenhuma aquele vídeo ali O cara assiste ali os 10 minutos Depois corta e vai dormir Vai fazer aquilo que tem que fazer Então assim Quando eu coloco um vídeo Na... No canal Eu vou sempre dar uma olhada lá Né? Que tem uma opção lá Analytics, né? Que ele te fala Como é que tá o andamento do vídeo, né? Se a visualização Visualização tá alta Tá baixa Se o vídeo tá... Tá tendo resultado ou não E colocar vídeo A média boa Né? Que eu vi lá Entre 10 e 15 minutos Já 20 minutos, galera É demais É porque quando eu coloco um vídeo De 10 minutos O pessoal assiste ele até o final E quando eu coloco um vídeo De 15 minutos Já a porcentagem do pessoal Que assiste até o final cai O vídeo de 20 minutos 30 minutos São poucos que vai até o final Então assim É... Colocar um vídeo de 30 minutos 40 minutos 50 Uma hora A parte das lives, né? Porque quando a gente faz lá A gente fica batendo papo Até duas horas lá conversando, né? Mas um vídeo de 30 minutos Ele é muito comprido E lá no YouTube mesmo fala Esse vídeo aqui não tá tendo 100% de visualização Né? A visualização... Eles consideram a visualização A visualização dele Completa Tipo, do primeiro Segundo ali Até o último, né? O cara assistia ele todo Então eu falei Esse vídeo aqui Teve 60% de visualização Quer dizer Que boa parte das pessoas Conseguiu assistir até... Ou melhor... Ou melhor... 60% das pessoas assistiu Eles... É... O 100% do vídeo, né? Os mil total do vídeo E os vídeos cumpridos demais Aquela porcentagem vai só caindo Né? E os vídeos mais curtos Ele aumenta Então não tem utilidade Aí eu travei bem no cruzamento Porra... Porra Passa aí todo jeito Essa azul aqui é... É foda E quando eu pego um vídeo De algum canal Que eu curta E o cara coloca um vídeo De 40 minutos lá E eu assisto só 10 5, 10 minutos 15 Depois eu desligo Não tem como ficar na frente Do computador ali A não ser no final de semana Como é que eu tava olhando No final de semana 3, 4 ônibus Um do lado do outro É caminhão Fica pra cá agora, né? É Até perdi algum dação Ah, tipo Eu não tem como A não ser no final de semana Que a pessoa tá mais tranquila Em casa Né? Aí talvez no domingo A gente pode soltar Um vídeo mais comprido Porque aí o pessoal tá Sei lá Tá sancar Tá de boa lá no sofá E tem tempo pra assistir Aquilo ali Mas São... É... No meio da semana mesmo É... É pouco, né? Que fica ali na frente Do computador ali Ou celular Alguma coisa assim, né? E o celular Esse de ultimamente Agora aqui A bateria tá durando Realmente Bosta nenhuma Obrigado Obrigado Ela ainda me ajudou ali Lugarzinho Mulamba, hein? Apertado Apertado Agora Como é que era aqui? Acho que era aqui, né? Ah, é aqui mesmo Eu tava... Se eu tivesse ido Redo ali Eu ia rar ali, ó Vou fazer esse guardinha aqui Guardinha aí Dá só uma olhadinha Pro debaixo do óculos Depois volta a mexer No celularzinho De lá, né? Então é isso aí Como eu falei Como eu falei Eu tento manter a média De 10, 15 minutos Mas que isso eu não faço Às vezes acontece Sei lá A gente fica batendo Conversando aqui E o vídeo fica cumprido demais Eu solto ele do meu jeito, né? Mas Colocar vídeo aí De 40 minutos Isso aí eu não faço Porque não Pra mim não serve As casinhas lá, ó Aqueles barcos lá É casa O pessoal mora ali dentro, né? Eu tenho que entrar Ali dentro Ali, ó É aqui na frente Vou ligar o escalerto aqui Porque Esse lugar aqui é uma bosta É uma bosta Bosta Estamos tirando aí A dúvida aí Da galera que pergunta Faz vídeo mais comprido Faz isso Faz ali mais longo Faz vídeo mais longo Opa Tá vindo o caminhão ali, hein, brother? Não, o outro lá parou Às vezes se acontecer De fazer ele mais longo Eu faço ele no domingo Solto ele no final de semana Qual que era agora? Isso daqui Não importa Vamos esperar aqui Pra gente não bloquear O cruzamento, ó Bora lá Bom, vamos tentar entrar lá, né? Sai desse enrosco aqui Ah, hoje aqui tá de boa Geralmente aqui fica cheio de carreta Aqui assim, ó Não tem nem espaço Pro cara virar aqui direito Vai ficar os odorais Deve tá tudo na rua, né? Então Vamos lá Nossa porta é essa aqui, ó Três Um Vai tá vendo eu manobrando Vai dar o balão lá atrás de mim, lá, né? Ah, racinha Não gostei dessa manobra não Vamos consertar ela Muito ruim Será que eu tenho que ir lá Que abrir as portas aí também, né? Deixa eu lá abrir as portas Vou colher aí, ó Colocar na pauzinho aqui Fechar O vidro E lá levar os papéis Pra Vamos lá Isso aqui Isso aqui Posso largar aqui dentro Isso aqui pra trancar a cabina Bom, vamos lá E aí Aqui ó Aqui a gente tem que colocar a chave Aqui, ó Tem que colocar a chave aqui E apertar esse botão Aí eles puxam a chave lá pra dentro Senão eles não descarregam Tem que fazer desse jeito aqui E não pode ficar dentro da cabina Tem que ficar esperando Ou aqui fora Ou lá dentro Da sala Vamos lá levar os papéis Foi o tempo De eu encostar Já Pra descarregar, né? Porque Era tão pouco Os trem lá Que As casinhas lá Agora tem que achar Um lugar aí Pra mim parar Pra me tirar esse sapato aqui Porque Não consigo dirigir Com ele de jeito nenhum É terrível Pudgy 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 Agora a gente tá batendo punheta ali Acho que você vigia aqui na Inglaterra É bom demais É muito bom Vamos virar pra lá Passa, tia Tem que agora tomar cuidado nas curvas Porque ele tá um pallet sozinho na parede do lado de lá Se eu pegar rotatório agora é perigoso Se ele chacoalhar demais cai Uma curva dessa aqui o cara pega na tora E vai pro chão na hora Olha só a bagunça aí Olha só o fuso aí de caminhão Os baú de dois andares Ai, ai, ai É isso aí galera Uma entrega feita Agora nós vamos pra segunda Lá na cidade de Basin Basin Stoke Lá tem três pallets Vamos entregar lá Achei que o cara ia virar aqui Ele é reto Esse aqui a gente já Já tá entregado A gente coloca aqui na Na passão Aí volta ela lá pra cima Espero o diabo desse semáforo aí Que tá demorando Indiano pra caramba Aqui nessa Nessa área aqui Tô de baixo aí Os indianos eles tem uma Uma cor de pele Um moreno Um moreno diferente Daquele que Pelo menos eu era acostumado a ver Tem umas mulheres deles Da raça deles lá Que são bonitas pra caramba E tem aquele moreno De chocolate, né Não escuro demais E nem branco demais Então eu moreno Particular eles E o cabelo Lizinho, né Na época que eu ia na escola Em Goiânia, né Que era moleque Tinha um rapaz lá Que estudava com a gente Que ele era Naquela época ali Pra ele Pra nós lá Ele era anormal, né Porque o cara era Escuro, né É igual esses indianos aqui Ele era moreno Bem escuro de pele E o cabelo Lizinho, né E a gente pegava No pé desse cara Rapaz Rapaz Eu quero ser um preto Igual a você, velho Por que, rapaz Rapaz Você é o único preto Que eu conheço na vida Que tem um cabelo liso O molecada era foda Perdoava nada Perdi a amizade Mas não perdi a zoeira Era, como é que era o nome dele, gente Acho que era Cristiano O nome do cara Eu nem lembro Mas faz muito tempo isso Mas era escuro de pele Com o cabelo lisinho, cara E os outros da escola, né Que era Da cor dele Era 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 escuro Só que o cabelo Tudo enrolado, né Cabelo crespo, né Ele não Ele era o único Ainda deixava aquele Aquele tupetinho assim Cair no olho aqui ainda, né Mas não pegava demais No pé dele O único preto Com o cabelo liso E aqui tem pra caramba, né Que é normal Esses indianos, assim, né São escuros Com a pele Com o cabelo liso Muitas coisas A gente precisa sair no mundo Pra conhecer, né Senão De dentro de casa A gente Ou no nosso mundinho, né Aquilo ali era um mundinho Que a gente vivia, né Um mundinho fechado, né Que era Era casa As colas As colas Casa Ou mesmo Até quem Quem cresce depois, né Que é casa Trabalho Trabalho Casa, né Vive só naquele mundo Fechado ali E não tem a possibilidade De ver o que tem De fora, né Caralho Olha o cara Parou aqui pra mim Tem que agradecer, né Agradecer o cara Às vezes por falta de possibilidade Às vezes Por falta de vontade Às vezes Vai saber, né Cada um tem uma história E cada um tem um problema, né E cada um tem uma condição Mas realmente Muitas coisas Eu fui descobrir Depois que eu saí De casa, né Até então Pra mim O mundo inteiro Era aquilo ali Que eu vivia, né E o tal do preto Com cabelo liso Pra mim não existia, né O preto Era o nosso amigo lá Rapaz, você é o único preto Com cabelo liso Que era o que a gente Como a gente chamava E outro também Quando a gente chama um moleque A gente não tem dó De ofender, né Naquela época, né Porque agora Também mudou isso também, né Que agora Se você chamar uma pessoa De preto De gordo De beado De isso, daquilo Tá, é louco Dá processo Dá processo E depois tem que levar Um moleque até na escola Trauma psicológico Antigamente não Antigamente era Era zoeira total Era um rebentando Com a cara do outro De tanta gozação Às vezes dava raiva Até de ir na escola Mas ninguém nunca morreu Por causa disso O outro era preto O outro era branquelo O outro era gordo O outro era magro demais O outro era feio O outro era isso Vesgo Ô vesgo Quem usava óculos Era quatro oi Quatro oi não Quatro zoi Quatro zoi Ou quatro oi Quatro oi Ninguém nunca morreu Todo mundo cresceu Firme e forte O preto com cabelo liso Ficou um morenão Grandal Um cabelo liso lá Pegador de mulher A cor dele Favoreceu ele E o cabelo mais ainda E o resto Cada um tomou um rumo Mas ninguém morreu Por causa disso Agora misericórdia Se falasse Chamar um cara De preto agora Moleque de preto Na escola Tá doido Ou um de gordo O peso Nem se fala né Pode mais não Dá processo Dá processo E dá trauma psicológico É um mundo de fresco mesmo E é isso aí galera Reflexãozinha no final do vídeo Aproveitando os indianos Que eu achei na rua E é nóis Vamos tocando aí Pra Basinstoke Que vai estar na A40 Aqui Vamos pegar a M25 Chegar o burrai Galera Aquele beijo na bunda Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe o vídeo Com a campada de vocês É nóis Forever Até a próxima Fui Tchau Tchau